E hoje vamos falar sobre brincadeira Como que eu falo eu não estou brincando em inglês? Bom, primeiramente a gente tem que saber que brincando em português tem dois ou mais significados Um que é brincar um jogo, brincadeira de criança E outro brincando de zoando E no inglês tem isso também Então no inglês se eu falar assim I'm not kidding Quer dizer, eu não sou zoando, eu estou falando sério I am not kidding Kid é criança Kidding é zoando Brincadeira de criança Então I'm not kidding, quer dizer, eu não estou zoando, eu estou falando sério I'm not kidding E I'm not playing, quer dizer, eu não estou jogando Ou seja, se eu for para um campeonato, eu falo assim I'm not playing, quer dizer, eu não vou jogar E também tem a terceira que é I'm not playing around Que é, eu não estou brincando aqui, eu não estou aqui para brincadeira Eu não estou para brincadeira E é isso que quer dizer, I'm not playing around Quer dizer que você é uma pessoa séria E é isso aí pessoal, se vocês gostaram, curte Deixe um comentário aqui embaixo Eu vejo vocês amanhã, falou, tchau tchau E aí 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 Tchau.